E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui hoje aqui no Mount Shillard, tá vendo que tá bem, o tempo tá bem estranho, bom, desde o lançamento do GTA, muitas teorias foram levantadas a respeito do mistério do Mount Shillard, até porque a gente pode observar aqui, esse desenho na parede, descovoador, temos a Alien Egg aqui, a Jetpack, deixa eu ver o que mais tem aqui, outro descovoador, e muita gente tentou desvendar o segredo, o mistério, e jamais a Rockstar veio a público pra dizer qual é o mistério, qual teoria, quem está certo, ela jamais fez isso, já se passou 5 anos, estamos encaminhando para 2019, e o GTA vai completar 6 anos da sua existência, muitos acreditou que essa porta um dia iria abrir, e que aqui dentro tivesse uma Jetpack, alguma coisa bem estranha, mas com o passado tempo, o que vocês não viram, eu vou mostrar agora pra vocês galera, ó, vamos subir aqui, dá um ligo no que apareceu aqui mano, dá um ligo no que apareceu aqui ó, eu vou pegar uma metralhadora, porque não sabemos o que é isso, olha só galera, o que apareceu apareceu, nesse local, vocês sabem que, se você completar o jogo 100%, e estiver chovendo, vem aqui, acho que 3 horas da manhã, não lembro, aparece um descovoador, aqui ó, no Mount Schiller, e como vocês podem ver, tem essa placa, não entrem, eu acho que é isso que tá escrito, eu não sei inglês, ó, temos aqui uma placa, cones, quem, e essa vaca também, será que tem alguma coisa a ver com aquele filme, que a vaca é abduzida, nós não sabemos, existe, é, uma passagem secreta, que nós vamos entrar, pra descobrir o que tem, lá dentro, será o, será o final, do Mount Schiller, galera, já vai deixando o seu like, compartilha nesse vídeo, e se você ainda joga GTA 5 online, você joga no PC com seus amiguinhos, aqui nos comentários, tem a Shake Mods, o que é a Shake Mods? É uma loja que vende, é, money, grana, e level, experiência, no GTA 5, você pode, você pode, upar sua conta, e se você joga também no Playstation 3, e Xbox 360, e precisa de grana, pra se divertir, você também pode adquirir o seu pacote lá, então, antes da gente entrar, e descobrir o que tem lá dentro, vamos entrar, ô, onde eu tô? O que é aquilo, velho? O que é aquilo, mano? Ficar em primeira pessoa, que dá mais emoção, pegar uma pistola aqui, essa aqui, o que é aquilo, velho? Ah, é um homem, quem é esse cara? Não dá pra atirar? Não dá pra atirar nele! Aí! Que isso, cara? Ah! Meu Deus, o que aconteceu? What the fuck? A vaca aqui! Ela tá machigando pedra! Ela vai me dar um coice? Caraca, que loucura, galera! Será que o Franklin fumou alguma droga? Tem mais alguma coisa ali? O que que é isso, cara? Dá pra atirar? Ah! O que tá acontecendo? Tem alguém me tirando! Quem sumiu? Que isso? Que isso, velho? Sumiu! Ai, meu Deus! Vou morrer! Caraca! Que diabo é isso, mano? Que bola é essa? Que que... Oh! Meu Deus! O que 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 tá acontecendo, velho? Não morre! Morreu! Galera, que viagem é essa, velho? O que que é essa bola? O que que é isso, mano? Vocês tão vendo o que eu tô vendo? O que é isso, cara? O que que é isso, mano? Meu Deus! Onde é que eu tô? Ah! O que essa bola faz? Ih! Me levou pra outro lugar! Que isso? Ah! Que isso? O cachorro cuspindo fogo! Ai, meu Deus do céu! Eeeeee! Corre! Caraca! Olha lá, pé! Eu não vou atirar nos cachorros, senão os protetores dos animais vão me denunciar porque eu matei um cachorrinho virtual. Onde é que eu tô, mano? Caralho! Caraca! Foi alguma droga que ele fumou! Não é possível! Tem saída aqui? Tem saída? Olha lá, olha lá, olha lá! Saída! Saída ali! Corre, corre, corre! Meu Deus! Que viagem, véi! Sobe, sobe, sobe! Saque aqui! Mano! Que loucura, véi! Que loucura, mano! Que isso, cara? Caraca, mano! Ei! Que isso, mano! Ei, senhor! Ah! velho! Que viagem, mano! Não sei o que tá acontecendo, cara! Aquilo ali é uma placa do quê? De atenção! Mano! Que isso? Que isso? Que isso? São humanos! Onde é que eu tô, galera? Vocês tão ouvindo o barulho? Alô, jetpack! Que isso, cara? Que isso? É, eu já te pegue, mano! Cai! Meu Deus! Ô, derrubei! Caraca, que viagem, maluco! Mano! Que droga que eu fumei! Onde é que sai daqui? Bom, galera! Eu acho que aqui que é a saída! Que isso, cara! Olha os alien! Os alien eggs! Velho, isso aqui tá tudo dentro do Mount Shiller! Ah, outra passagem, galera! Outra passagem, guys! Ah! Que isso? Que isso? Meu Deus! Estão tentando me matar! Estão tentando me matar! Que isso? Onde eu tô? Ai, meu Deus! Estou caindo no buraco aqui! Peraí, deixa eu sair assim! Não dá pra sair! Meu Deus! Meu Deus! Cacete, maluco! Estou lutando contra os aliens! Para de atirar! Não tem saída aqui, não! Tem uma água aqui! Caraca, que viagem, maluco! Eu tô... Tô tossindo! Ai! Meu Deus! Não para de aparecer, velho! Não morre! Tem mais um! Pula, 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 pula! Cacete! Mano, não para de aparecer! Não entendi por que eu não morri ainda, velho! Tô matando esses tiros! Balinha na cabeça! Caraca, que viagem! Maluco! Velho, onde é que eu tô, mano? Dá pra entrar aqui? Não! Velho, eu tô dentro do monte, Shillard! Olha o tamanho do descovoador que tá aqui dentro! Tem como sair pela água! Galera! Que loucura, velho! Seria esse o segredo final do Monte Shillard? Comenta aqui embaixo! Eu só sei que isso aqui foi uma viagem muito louca! Digna de... Um drogado, velho! Digamos assim! Olha só como é que tá brilhando aqui, velho! Bom! Eu vou ficando por aqui! Espero que vocês tenham gostado! Se gostou, já sabe! Clica no gostei! Compartilha! Inscreve no canal! Pelo jeito, acho que para por aqui mesmo! Mas a gente viajou por muitos locais ali! Bom! Até uma próxima! E... Fui!